As festas de família, as comemorações com os vizinhos, as lembranças de uma vida feliz que atravessam gerações. Quando assinou a escritura da casa, em 1977, o pai de Áurea não imaginava o transtorno que os filhos iam passar mais de 40 anos depois. Nós somos quatro filhos, o mais velho tem 52 anos, foi o único que não nasceu aqui nessas casas. Meu pai e minha mãe, meu pai trabalhou na Embasa por mais de 30 anos, se aposentou lá e nesse período foi quando ele construiu as três casas, foi construindo uma, depois a outra, depois a outra. E aí nós moramos aqui desde que nascemos, eu tenho 48, nasci aqui e cresci aqui, enfim, trabalho no bairro. Após a publicação do decreto de declaração de utilidade pública, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista informou no Diário Oficial do Município que as casas 306, 300 e 295 da Avenida Santa Catarina, no bairro Patagônia, estão em processo de desapropriação para a construção da Praça Noberto Auriche. Em contato com a nossa reportagem, os familiares, os moradores da casa, dizem que não receberam nenhuma notificação oficial do órgão e que estão apreensivos com toda a situação que está acontecendo. Em nota, a Prefeitura informou que, abre aspas, nós, na forma da legislação, os proprietários dos referidos imóveis serão indenizados, sendo infundadas as especulações relacionadas à demolição ou qualquer ato ilegal da administração pública municipal. Nós tomamos conhecimento dia 14, já depois das 8 horas da noite, foi quando saiu um decreto, né, dizendo que as nossas casas aqui seriam desapropriadas para a ampliação da Praça Noberto Auriche. E foi pego de surpresa uma vez que nós temos, né, proximidade aqui, teve inauguração da rua e nós não fomos notificados oficialmente entre Prefeitura e os proprietários. Toda informação que nós temos, ela vem da mídia, da rede social ou através de pessoas que trazem informação de lá da Prefeitura. Mas uma pessoa responsável que está representando, fazendo a parte da Prefeitura, até o momento, não procurou nós. Isso causa indignação, isso causa preocupação, uma vez que tudo aqui é nosso, é documentado, foi comprado e foi pago. Nós temos ciência aqui, o decreto que vem para beneficiar toda a população. Ninguém aqui está botando pé na parede para dizer que não vai sair, nós não queremos isso. Pelo contrário, como o próprio prefeito disse no decreto, ele quer algo consensual. Nós também queremos, mas queremos uma informação segura, né, de como será feita essa indenização, como será feito esse acordo, de que forma, né. Então gostaríamos de conversar, de sentar com o representante da Prefeitura para que eles possam nos ouvir, ver toda a nossa história e saber que tipo de indenização é essa que nós temos direito e que a lei nos assegura, né, que só será desapropriado mediante a indenização. Além da falta de informação oficial, a família se queixa da insegurança e dos transtornos emocionais e físicos que vem enfrentando desde a publicação do decreto. A gente tem total insegurança porque a gente já viu a arbitrariedade do prefeito em outras ocasiões, né, como no caso de Dona Leny, no caso das casas na Cidade Maravilhosa, em outros bairros. E aí a gente fica inseguros com isso. A gente já não se alimenta direito, a gente já não dorme direito, né, dorme duas, três horas da noite e acorda e já não consegue dormir mais. Às vezes dor de cabeça, pressão alta, essas coisas, tudo porque eles não vêm procurar a gente para conversar. A cada dia que passa a gente fica aguardando, aguardando para ter essa conversa, para ter uma noção, saber a que pé anda lá na Prefeitura, né, e até o momento nada. Diante de toda essa situação, os moradores anseiam pela resolução do caso. Nós temos ciência que o decreto que vem para beneficiar toda a população. Ninguém aqui está botando pé na parede para dizer que não vai sair, nós não queremos isso. Pelo contrário, como o próprio prefeito disse no decreto, ele quer algo consensual. Nós também queremos, mas queremos uma informação segura, né, de como será feita essa indenização, como será feito esse acordo, de que forma, né. Então, gostaríamos de conversar, de sentar com o representante da Prefeitura, para que eles possam nos ouvir, ver toda a nossa história e saber que tipo de indenização é essa, que nós temos direito e que a lei nos assegura, né, que só será desapropriado mediante a indenização. Para quem está de fora, pode achar assim, ah, mas são casas pobres, são casas humildes, que não vão ficar bem numa praça tão nova e tão bonita, mas é o nosso lar, é onde nós nascemos, nós crescemos, nós criamos as nossas famílias, tá, onde minha irmã teve os netos, os filhos e os netos dela, onde eu tenho a minha filha, entendeu. Então, é aqui que a gente está bem. Se existe uma vontade de que saiamos daqui, com certeza essa vontade não é nossa. Então, para que saiamos daqui, nós precisamos sentar com a Prefeitura ou seu representante legal e conversarmos muito para entrarmos num acordo. O que a gente tem é isso aqui. Se a qualquer hora chegar aqui com as máquinas, com as caçambas para derrubar, para onde a gente vai? Né, então, o que a gente tem sim é medo, é recebo. Né, então, o que a gente tem sim é medo, é recebo.